Fala empreendedor, meu nome é Felipe Almeida da Umbi Digital, nós somos uma empresa top especialistas e fomos convidados pelo Bling para gravar esse vídeo super importante para você que tem o seu e-commerce. O tema desse vídeo é como aumentar as conversões do seu e-commerce. E nada mais nada menos para a gente iniciar todo esse processo, é importante que esses passos comecem dentro do teu cadastro aqui dentro do Bling. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Call to Action, que é o famoso CTA, vamos falar sobre Corporate, que são as técnicas descritas para que vocês possam alcançar os públicos desejáveis por vocês, vamos falar de como construir uma boa headline, quantidade de caracteres importantes para incorporar esse corpo ali do teu produto, para que certamente a gente tenha um alcance legal na parte de SEO. Então vamos falar de assuntos extremamente relevantes para você que quer ter boa performance aí dentro do teu e-commerce. Lembrando, esse primeiro passo, ele começa com a boa estrutura dentro do teu Bling. Então acompanha esse vídeo e fica com a gente até o final, vocês irão entender como melhorar a performance aí do teu e-commerce. Aqui na nossa tela a gente vai falar sobre o processo de otimização dos nossos anúncios. E para isso a gente vem em cadastros, produtos, a gente vai pegar um produto específico. Lembrando que o ambiente que a gente está utilizando como exemplo é a nossa loja própria, o nosso e-commerce próprio, beleza? Então pessoal, eu trago aqui como referência o óculos Alure Midnight, tá? É um óculos que está disponível no nosso e-commerce para venda. E aqui eu vou falar os pontos mais relevantes para que a gente possa estruturar e otimizar o nosso anúncio para venda dentro do e-commerce. E aqui, tá? Eu gosto de dar uma ênfase na parte do nome ou headline, tá? Não ultrapassar aqui o volume máximo de 60 caracteres. E coloque sempre, pessoal, informações que conecte o produto com o cliente que vocês desejam trabalhar. Então é super importante isso, certo? Aqui, essas informações são informações básicas, tá? Gosto de dar ênfase também na parte do formato. Lembrando, é importante que vocês conheçam pontualmente os formatos disponíveis de cadastros dentro do Bling. Dessa maneira vocês irão cadastrar os produtos dentro do formato correto. Vocês irão achar essas informações, isso da Bling Academy, dentro da base de conhecimento do Bling Ajuda. Certamente ali você tem um detalhamento melhor. O foco aqui não é entender a fundo os formatos. Hoje a gente vai trabalhar com o formato simples, tá? Como referência. Avançando aqui, pessoal, a gente tem a parte de preço, unidade de medida e condição. São informações básicas, certo? A gente avança aqui pra parte de características. Dentro da parte de características, a gente tem a marca, que é extremamente relevante. Produção, dados de validade, se for produtos perecíveis. Fete e grátis, sempre não, tá? A informação estratégica. Peso líquido, peso bruto, largura, altura e profundidade são informações referentes ao processo de cubagem do seu produto. Ou seja, todos os produtos terão que ter peso bruto, largura, altura e profundidade. Lembrando que peso líquido é somente uma referência aqui pra gente. Então, o que vai ser usado aqui para cubagem, dentro das questões logísticas, será sempre peso bruto, largura, altura e profundidade. Beleza? Então, avançando aqui, pessoal, a gente vai falar do jeitinho EAN. Nossa marca é uma marca registrada e todos os nossos produtos possuem EAN, tá? Jeitinho EAN ou código de barras. Por quê, pessoal? Isso dá um ar de autenticidade pro teu produto, tá? Dá um ar de seriedade pro seu produto. E lembrando que vai chegar o momento que todos os produtos, né, de origem próprias, deverão ter os seus EANs inseridos dentro do mesmo e devidamente registrados no GSU. Beleza? Então, isso aqui é extremamente importante. Pra quem vem de Marketplace, já sabe que essa informação é uma informação obrigatória. Beleza? Avançando aqui, a gente tem a parte de descrição curta. É aqui que acontece a mágica do seu processo de vendas. Em descrição curta, vocês irão inserir tudo aquilo que faça remissão ao seu produto, as principais palavras-chave, aquilo que o seu cliente precisa saber no momento da compra, tá? E pra que vocês possam elaborar textos, né, de fácil elaboração, por exemplo, vocês podem utilizar o chat EPT, tá? Através do chat EPT, vocês conseguem pontualmente criar textos criativos, né, com chamadas pra ação. Utilizem ali de técnicas de corporate, pra que vocês possam ser o mais persuasivo possível e prender a atenção em um curto prazo aí do seu cliente. E aqui nesse texto, a gente falou um pouco sobre o produto, né, as características diferenciais desse produto. Aqui a gente teve o cuidado, né, em colocar as especificações desse produto, tá? Tudo aquilo que é curioso, né, ali dentro do nosso produto e que certamente os nossos clientes irão querer saber no momento da aquisição. Então aqui, por exemplo, a gente colocou material da lente, material da armação, as cores das hastes, os itens inclusos ali dentro daquele envio, tá? Então isso é extremamente importante. Coloque todas as informações que conectem com o público que você deseja alcançar. A gente costuma chamar isso aqui de bullet points, né, ponto de bala ali, onde a gente tem as principais referências do produto em um simples texto de listagem, tá certo? Descendo aqui, pessoal, a gente colocou as medidas dos modelos em milímetros. Isso realmente foi feito à mão, tá? A gente tem aqui um paquímetro pra medir todos os nossos produtos pra que a gente tenha medidas exatas e que os nossos clientes se sintam confortáveis em entender aqui a mensagem que a gente tá querendo passar. Seja o mais sincero possível, coloque as informações extremamente relevantes, tá? Que conectem ao seu produto. Não exagere na quantidade de informações. Menos é mais. Você tem que falar somente aquilo que de fato vai gerar uma conexão aí com o teu público. Lembrando que o limite máximo aqui, pessoal, é 4 mil caracteres. Uma vez que vocês estourarem esses 4 mil caracteres, vocês poderão utilizar aqui a descrição complementar. Dessa forma, quando for exportar, vocês vão complementar uma informação na outra, tá certo? Na sequência, a gente tem aqui um ponto extremamente relevante e é o vídeo, tá? Lembrando que aqui dentro do Blingo vocês poderão inserir uma URL de vídeo pra que esse vídeo seja exportado para o teu e-commerce. Lembrando que a gente tem que entender se a tua plataforma possui os recursos de execução de vídeos lá na página de venda, tá bom? Se não tiver, eventualmente, esse link não fará nenhum efeito lá dentro do teu e-commerce, tá certo? Pra quem tem, por exemplo, mercado livre, sabe que se seria um link, uma URL aqui de um YouTube, por exemplo, esse vídeo será exibido dentro da plataforma. Subindo aqui, tá? A gente vai vir em imagens, pessoal. Em imagens é uma situação extremamente importante pra quem tá dentro do e-commerce. Aqui em imagens, a gente tem a possibilidade de colocar as imagens referentes ao nosso produto. E lembrando, é super importante, aqui como a gente tá tratando de e-commerce, eu não tenho a obrigatoriedade de colocar a imagem primária com background 100% branco, tá? Mas, no que diz respeito às empresas que irão trabalhar em e-commerce e marketplace, sugiro que já faça isso. Ou seja, imagem primária com background 100% branco. Como vocês podem ver, aqui o meu background não tá 100% branco. Ou seja, caso eu faça uma exportação pra Amazon, certamente esse anúncio irá cair em rascunho, tá? Por quê? Porque tá violando aqui um requisito básico aí da plataforma. No meu caso, eu posso colocar aqui perfeitamente que não vai ter nenhum problema, beleza? Então, pessoal, imagens em alta resolução, vídeos em alta resolução. Se tem um áudio ali no teu vídeo, faça bons vídeos, né? Pra que isso facilite o processo de aquisição aí do seu cliente. Lembrando que, pra que vocês possam estruturar dentro do Bling, tá? As principais informações estarão sempre em características, tá? E em imagem, tá? Aqui está a parte mais estratégica que a gente vai utilizar aí dentro do sistema. Agora, no que diz respeito aos outros blocos, né? Estoque, fornecedor, tributação. Não está muito relacionado às questões estratégicas, tá? Está mais relacionado à parte estruturada. E isso a gente vê em outros momentos. E como que fica, Felipe, o meu anúncio lá dentro da Shopify? Que é a plataforma que a gente está utilizando aqui. Esse é o meu anúncio, tá certo? O anúncio... Aqui a gente tem as imagens, né? No canto esquerdo. Isso vai depender de recursos diferentes, né? Eventualmente, aí de plataformas, né? Que vai ter Zoom, tem plataforma que não vai ter Zoom. Tá, mas aqui a gente teve o cuidado de colocar fotos do produto, né? Em vários ângulos. Inclusive, uma foto com modelo também, né? Que é importante para que as pessoas se sintam, né? Dentro daquele produto, tá certo? E o óculos aqui, a Loura Midnight, né? É um dos óculos mais vendidos aqui da nossa empresa, tá? Ele tem aqui somente uma avaliação. Mas a gente tem a avaliação aqui em outros momentos, tá certo? E esse é o perfil aqui do nosso produto, a página de venda do nosso produto aqui dentro da Shopify. E isso, pessoal, todos esses processos foram realizados pontualmente dentro do Blink, tá certo? Então, entenda que ele vai te dar toda a condição, tá? Para que vocês possam pontualmente exportar para multicanais, uma vez feito o cadastro dentro do sistema. E é importante salientar que o processo de padronização é extremamente relevante para que vocês tenham fluidez no momento do cadastro aí de vocês, beleza?